E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema Como criar seu próprio token BIP20. Pessoal, eu pretendo gravar três videoaulas ensinando como desenvolver um projeto em Unity que fornece suporte à compra de token BIP20. Para isso, será necessário primeiro ensinar como criar um token BIP20, que é o foco desta primeira videoaula. Então vamos lá? Introdução. Pessoal, o que é um token BIP20? É uma forma de representar um ativo digital, que pode ser qualquer coisa. Por exemplo, pontos de reputação em uma plataforma online, habilidades de um personagem em um jogo, ativos financeiros com uma ação em uma empresa e bilhetes de loteria. E aí pessoal, o token BIP20 é equivalente ao popular token ERC20 da rede Antério. A diferença é que o token BIP20 não é executado na rede Antério, mas na rede Binance Smart Chain, a BSC. Ok? Pessoal, como a BSC implementa a máquina virtual Antério, todos os seus smart contracts acabam sendo praticamente os mesmos em especificação e implementação. Portanto, pessoal, o ERC20, ele introduz um padrão para tokens BIP20. E nós iremos empregá-lo para desenvolver o smart contract que fornece suporte ao token BIP20, que vai ser usado neste projeto. Ok? Então vamos lá, vamos aprender como programar um token BIP20. Pessoal, para programar um token BIP20, será necessário, como eu já comentei, um smart contract baseado no padrão ERC20. Para facilitar, eu recomendo fortemente usar o contract wizard da OpenZP-Lin, certo? Que é uma ferramenta que permite de uma maneira bem amigável, bem simples, criar o smart contract que fornece suporte ao token baseado no padrão ERC20 ou BIP20. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Uma vez que a gente programa o smart contract de suporte ao token BIP20, vai ser necessário pegar esse código, compilar e fazer o deploy do código do smart contract, especialmente para a rede BSC Testnet. E para isso nós vamos usar outras ferramentas. Eu recomendo usar o Remix IDE e o Metamex. Daqui a pouco também eu vou mostrar como fazer isso. Vale ressaltar que é necessário adicionar a rede BSC Testnet no Metamex. Para isso basta acessar a opção Redes do Metamex e adicionar uma nova rede conforme os dados que são exibidos abaixo. Como, por exemplo, o Network Namex, o New RPC URL, o Chianti, o Current Cyborg, entre outros dados usados para configuração. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora acessar o contract wizard para criar o nosso smart contract. Vamos lá? Então está aqui, pessoal, o contract wizard. É muito simples, observem que o padrão ERC é selecionado por padrão. E aqui é possível observar já um código inicial que foi gerado. A alteração que eu vou fazer vai ser a seguinte, eu vou mudar aqui o nome do token. Ao invés de my token, vou chamar de star, star, estrela, né? Star token, beleza? E o símbolo vai ser, vai ser star. O símbolo. Tudo bem, pessoal? Eu vou selecionar aqui, ó, nessa opção, meetable. Para viabilizar, né, que uma determinada quantidade de token seja mintado. Observem que a função meet, ela vai ser empregada para isso. E ela recebe dois argumentos de entrada. O primeiro argumento de entrada corresponde ao address da conta que vai ser usada para realizar a mintagem. E a outra, né, o outro argumento de entrada se refere à quantidade de tokens que deverá ser mintada, né, ou total supply. Então está aqui, pessoal. É um código bastante simples, ok? E aí o próximo passo consiste justamente em compilar e fazer o deploy deste smart contract. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo o código. Observem que tem uma opção aqui, né, openremix.de, que abre o remix.de. Eu já estou com o remix.de aberto. Beleza? Aí eu vou criar aqui um workspace, um novo workspace. Eu vou chamar de, vou chamar de BIP20, certo? Underline unit. Ok. E aí o próximo passo consiste justamente em criar um arquivo, um new file, que vai se chamar startToken, que é o nome do token que vai ser criado. StartToken.sol E eu vou colar aqui o código. Observem, ó. Código, né, que foi gerado pelo contract wizard. Beleza, pessoal. Então nós temos aqui o código do smart contract. Observem que ele, esse smart contract, ele é uma extensão da classe ERC20, que foi importada. Essa classe, ela faz parte da biblioteca OpenZenPli. Beleza? E a outra classe, Unable, essa classe Unable, é ela que fornece um modificador de acesso, que é o ORN, que ele restringe, né, que a função mint seja chamada somente pelo proprietário, né, do smart contract. Beleza. Então o próximo passo é compilar esse código. Para isso, eu vou vir aqui, ó, nessa opção Solidity Compile. Eu vou selecionar aqui a opção 0.8.4, né, que é a versão do compilador. Vou clicar em Compile. E aí o smart contract foi compilado com sucesso. E o próximo passo consiste em fazer o deploy do smart contract para a rede BSC Testnet. Para isso, eu vou acessar essa opção aqui, ó, depoio e run transactions. E eu vou abrir aqui o metamex, para verificar em qual rede o metamex está conectado. Está conectado a rede BSC Testnet. Certo? Como eu falei para vocês, é necessário adicionar essa rede no metamex. Então, para isso, novamente, a gente acessa aqui a opção Configurações, né, Redes, certo? Adicionar rede, né. Observe que eu já adicionei a rede BSC Testnet. E aqui é possível visualizar os dados de configuração da rede, né, que eu mostrei no slide, né, da apresentação. Beleza, pessoal? Ok. Além, né, além de adicionar a rede BSC Testnet, é necessário também obter, obter BNBs, né, para fim de teste. Observe que eu tenho aqui um determinado saldo. Para obter BNB para fim de teste, eu recomendo fortemente usar, usar um falsete. Aqui, ó, um falsete. O falsete é uma ferramenta que permite que a gente possa especificar o adres de uma determinada conta. E aí o falsete envia uma determinada quantidade de BNBs para fim de teste. Beleza, pessoal? Ok. Tá aqui, ó, o Binance SmartShare. Eu já havia solicitado BNBs, né, passei aqui o adres da minha conta, né, da conta 1, ó. Que é exatamente o adres dessa conta aqui. E eu solicitei, né, uma determinada quantidade de BNBs, ó. Certo? É necessário ter BNBs na carteira para que seja possível realizar o deploy do Smart Contract. E, posteriormente, executar as transações do Smart Contract. Tá bom? Então, bora voltar lá para o Remix IDE. Para fazer o deploy por meio do Metamex, é necessário selecionar aqui em Environment, a opção Injected Web 3. Ok. E aí, na sequência aqui em Contract, a gente vai justamente selecionar o nosso Smart Contract, que é o Start Token. Certo? E aí, o próximo passo é fazer o deploy. Vamos lá. O Remix foi aberto. Vou confirmar. Aguardar que a confirmação seja... Confirmação da transação seja... Confirmada, né? Tá aqui, ó. Confirmada a transação. Beleza. E tá aqui o adres do nosso Smart Contract, ó. Que é o endereço que localiza o Smart Contract Na rede, né? Testnet, BSC. Esse endereço aqui, ele é muito importante. Esse endereço, ele vai ser usado Pelo Smart Contract, que vai viabilizar Que esse token, ele possa ser negociado. Ele possa ser comprado, ele possa ser vendido. Beleza? Então, nós fizemos o deploy. O próximo passo consiste em importar para a carteira, né? Esse token que a gente criou. Vamos fazer isso. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou copiar, né? O endereço do... Do Smart Contract que fornece suporte ao token. Certo? E eu vou vir aqui, ó. Em ativos. Importar tokens. E vou colar aqui o endereço... Do contrato que fornece suporte ao token install. Observe que o símbolo já está sendo exibido, né? Eu vou adicionar, ó. Adicionar token personalizado. Importar tokens. Beleza! Foi importado. Observe que nesse momento... O saldo, né? É zero. Beleza? O saldo correspondente... A essa conta, né? É zero. Ok? Se eu clicar aqui nessa setinha pro lado, eu consigo visualizar todas as funções que o padrão ERC20 fornece, né? Suporte, então tem aqui o MIT, né? Tem o transfer, o approve, posso obter aqui o símbolo, né? O nome do token, o total supply, que é zero, ainda não foi... Nenhum token ainda não foi mintado, né? Então bora fazer isso. Vamos mintar? Então eu vou fazer o seguinte. Pra mintar eu vou usar a função de MIT. Beleza? Função de MIT. Aqui em address eu vou especificar o endereço, né? O endereço da conta que vai ser a proprietária dos tokens que vão ser mintados e o amalte a quantidade. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero... Eu vou copiar aqui o endereço, ó. Do endereço correspondente ao contrato. Porque eu quero depositar na conta do contrato correspondente ao token que foi criado os tokens que serão mintados. Então eu vou colar aqui o endereço. E vamos supor que eu quero que sejam cunhados mil. Mil. Mil tokens. Mil tokens, tá? Beleza? Então vamos lá. Vou clicar aqui em transaction. Confirmar. E vamos aguardar a transição ser confirmada. Tá pendente. Quando a transição for confirmada... Opa! Confirmada. Significa que a conta correspondente ao smart contract possui mil tokens estar. Beleza? Para isso, ó. Para isso, ó. Basta clicar em total supply. Observem aqui, ó. Mil. Então, vai ser possível que mil, né, dos mils, está tokens que foram criados, né, sejam negociados, sejam vendidos. E aí eu vou, na próxima videoaula, né, eu vou ensinar como fazer isso. Como criar um smart contract que vai viabilizar que seja possível comprar tokens por meio de Ether. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Foi uma videoaula curta. E a ideia é exatamente essa mesmo, né, vídeos curtos. São três videoaulas, né, como eu já falei, hoje, primeira videoaula, eu ensinei como criar o token, o BIP20, o Start Token. Próxima aula, repito, eu vou ensinar como desenvolver o smart contract de suporte à venda do token, né, compra, venda. Especialmente, a compra, que permite que o usuário, ele possa comprar por meio de Ether. Beleza? E na terceira videoaula, eu vou ensinar como criar um projeto em Unity que vai fazer o uso desse smart contract para que possa, por meio de um jogo, por exemplo, né, o usuário, ele possa comprar o Start Token. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço a gentileza aí que dê uma força pra gente, dê um like pra que a gente possa continuar, né, gravando os vídeos com esse canal. Tá bom? E pra que a gente possa continuar gravando, né, essa sequência de videoaulas ensinando como implementar um projeto em Unity que vai viabilizar que o usuário possa comprar um token BIP20. É isso, pessoal. Um forte abraço.